Música Não sei pá, apareceu-me isto esta manhã, não achas que... Isto? Então o Mano é dermatologista? É, pode ser. Achas que estas manchas são... isto é um problema, não é? Não, não parece nada um problema. Não acho que é melhor tirar foto ou pranchas. Pera, deixa-me... eu tiro uma foto... Mas rápido, vá. Que é para depois mandar à minha mãe, quero para ver se isto... Tá, então... Tirei três, assim, não é? Ok. Pronto, é que isto... Olha que já... Ohhhh! Como é que é? Parecia, não era? Era brincar. Humor! Humor! Estás brincalhões, brincalhões, não. Começamos o programa? Sim, começámos o programa. É melhor. Agora é que é. Pessoal, bem-vindos ao CCO Stars. Olá! Hoje temos um belo programa para vocês. Temos os responsáveis do Video Studios em Lisboa, a Xana Alves e o Rui Malvarez. É verdade. O Noiserve também nos vem falar do seu novo disco. Vem, parece que sim. É verdade. E finalmente, comemoramos o Dia da Massa. Com o quê? Com a presença da autora do livro Al Dente, a Chiara Ferro. E agora, Rita, vamos para a mesa de forma natural? Vamos sim. Por favor. Ah, que bom! Agora foi a cerveja. Daí tenho que rodopiar. Eu sou o rodopio de outro stories. Continua a estrada. Continua a estrada. Diga-do-n-dance-implinho. Vem dizer isto até ao fim. Olá! Eu não sabia que íamos ter uma música específica para a passagem para a mesa de forma natural. Porque nós tivemos um programa especial de karaoke e esta é uma das músicas que eu canto. E eles fizeram muito esta música e resolveram repeti-la. De certeza que não é a única música que tu cantas? Não, não é a única. Eu canto também o Under Pressure. E há uma terceira que é tipo... Posso ser chutos? Não sei. Logo se vê. Bom, mas não é isso. A casinha? Não, não é. Não é a casinha? Não, nem é chutos. Com tentores. Não é. Não canto chutos. Só se alguém me obrigar muito. Me pisar e não sei o quê. Bom, vamos às notícias. E tu precisas de chutos para cantar chutos, não é? Sim. Vamos abrir com novidades de Vodafone Mesh Fest. Um espaço de notícias. Atenção. Sim, um espaço de notícias. Vamos abrir um espaço de notícias. Temos novidades. Há novas confirmações. Branco e Maira Andrade são as mais recentes confirmações do cartaz do festival que acontece em Lisboa, na Avenida da Liberdade, a 25 e 26 de novembro. Dos nomes confirmados anteriormente destacam-se Kevin Morby, Talib Kweli e Jagmar Má, entre muitos outros novos talentos promissores e novos firmados da música mais alternativa. Vai ser muito bom. Tabli Kweli. Eu... Eu... Tu disseste os nomes Tabli Kweli. Disse um bocadinho de mal. Tabli Kweli. Eu senti... Eu senti... Tabli Kweli é o que estava ali escrito. Disse muito bem. Não apareceu. Mas espera lá. Eu não fiz depois a piada. Pá. Qual piada é que tu querias fazer? Que pareça um sofá vintage, pá. Pareces mesmo. Eu se pusere de... De quê? Oh pá, não. E aí eu potei-me sentar, põe-me... Ah, tu querias potei-me quatro potei-me sentar? Sim, era isso, mas na televisão não pode não suar bem. Podem não suar. Mas tu estás algures com esse padrão entre o sofá e o casaco do Gosha? Oh, é? Sim. Fazia pandan. Fazias pandan. Olha, para cá sabe eu sou vestido um bocadinho de pandan, não é? Para cá se parece mesmo um pandan. Ya! Pandan, 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 panda. Isso é, espera lá, isso é dá uma coisa, isso é uma piada? Não, não. Apeteceu-me agora fazer só. São pessoas pandan, pandan, panan. Sim, sim, sim. Bom, sexta-feira a internet sofreu o maior e mais forte ataque até hoje e diz quem percebe disso que foi apenas o princípio. Vamos tentar mais ou menos explicar o que é que aconteceu. Nós não nos apercebemos porque estava a acontecer o programa e uma pessoa não se apercebe dessas coisas. Sim, não só foi o meio do programa como afetou principalmente os Estados Unidos. Foi mais também, sim. Mas o que é que aconteceu? Houve um ataque informático de um tamanho que nunca tinha acontecido que mandou abaixo os sites. e eu, pronto, é aqui, Paypal, Spotify, Twitter, Netflix, Amazon, Reddit, AirBnB, Peninterest. Penis Interest é outro site, esse não sei se foi abaixo. O Pinterest foi abaixo, o Penis Interest eu sei que não costumo visitar. Continua, continua. Acho que esse está sempre forte. Bom, esses sites foram todos abaixo, foi o maior ataque de sempre e dizem as autoridades, principalmente o governo americano, que é uma coisa que pode voltar a acontecer e ainda com mais força. É a nova guerra, é a guerra digital. Está a pulsar uma guerra digital. Tá, tá, eu estou a sentir. E vamos ser todos penetrados pelo fim da internet. Ora, o que é que nós queremos saber hoje? O que é que vais fazer quando a internet for abaixo? Porque se isto continuar assim, sem ninguém parar este tipo de ataques, a internet vai de facto abaixo. Sim, sim. Acaba-se a internet. E acaba-se muita coisa também, porque há muita coisa dependente da internet. É isso que nós queremos saber. Participei pelo Twitter, pelo Facebook com a hashtag socialstars ou liguem-nos pelos números 214434847 e 2144348485... Ai, dois. Estou a falar comigo agora que... Ai, não estou assim. Ai, não estou nova nisso. Diz lá um bocadinho. 214434852 e 214434847. 214434847 e 214434852. Sim, também nos podes mandar snaps. Porque há aqui um homem que consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo e uma mulher que não consegue. Não, eu também consigo. Atenção. É? Então diz lá o resto. Assim, se me tiverem, podem mandar snaps. Ou ligar-lhe no Skype. Por isso uma vaca com um spa, sério. Uma vaca... Por acaso, pare-se. No longe, não é? Se eu te visse, assim ao longe, a chegar à cicla de... Não, é a Rita. Pois é. O que é que tu fazias... É isso que nós temos de saber. O que é que tu fazias se mandasse a internet abaixo? Acaba a internet. Os piratas, não é? Sim, os piratas deitaram abaixo e vamos ter de nos reorganizar todos, não é? Porque está tudo a ser na internet. Os contactos. Tudo. Falar com pessoas, a dates, até namorar. Tecnicamente, deixas de conseguir fazer chamadas de telefone? Não. Não, não sei. Ah, porque cortam os cabos, não é? Não. Da fibra, não sei o quê. Ninguém vai cortar a fibra. Ninguém vai cortar a fibra. Não anda uma pessoa com um alicate gigante a cortar cabos. Chamadas normais dá para fazer. É chamado terrorista de alicate. Sim, sim. E há aquele torrão de alicate. Já provaste? É muito bom. Torrão de alicate é ótimo. É delicante, só para as pessoas vão para casa. Obrigado por explicares. Obrigado por explicares. Bom. Sim, podia ser. Olha, este programa, por exemplo, era uma grande séquia sem internet. Só não era. Porque só podíamos receber chamadas. Não podíamos ir ao Twitter, não recebíamos chamadas de Skype. Pois é, pessoas não podiam participar. Não era. Era uma tristeza. Qual era a primeira coisa que tu fazias se a internet fosse abaixo? Se a internet fosse abaixo, a primeira não sei. Mas, por exemplo, lia mais, passeava mais. Pois claro. Eu andava sempre com uma enciclopédia atrás, porque eu consulto muito a Wikipédia e a deixar tudo que consegui fazer. Mas andavas com a mala do carro, com os fascículos todos? Não, escolhi um. Tipo, que letras? Escolhias duas letras? Tipo, usava para que qualquer dúvida que acontecesse fosse entre o A e o C. Estás a ver? Do alfabeto. Malta, eu só vou conversar sobre temas que comecem com A e B. Vá, até um bocadinho do C. Temas com mais letras eu não sei. Sim, era esse. Tinha de haver novas regras de conversação. Muito bem. E tu? Olha, a primeira coisa que eu fazia era que começava a comer a comida quente. Porque há uma coisa que acontece muito, dizendo que há internet, que é pessoas fotografarem para pôr na net. Sim. E então, quando estão muitos amigos ou muita gente da mesma mesa, a comida fica fria antes de se puder comer. Portanto, a primeira coisa que eu fazia, se a internet fosse abaixo, era começar a comer a comida quente. E deixavas de fazer aqueles desenhos bonitos que tu fazes para fotografar. Tipo, pôr o arroz à esquerda, depois o bife fica melhor. Bom, não sei. Não existe um design. Não existe todo um design para apresentar a comida no Instagram. Há maneiras de ficar mais bonita ou mais feia, mas nenhuma delas passa por querido mudei o prato, em que tu pões o arroz e o bife. Querido mudei o prato. Gosto dessa ideia, Guilherme. É uma boa ideia, não é? Em que o Gustavo Santos entra na casa das pessoas e rearranja a comida para as fotografias ficarem melhor. Eu estava a pensar, por acaso, o Gustavo Santos chegar e destruir tudo. Mas deixar um prato de comida. Com os cotovelos. Porque não, não é? Ou com outra coisa qualquer. Ainda uma coisa ficando engraçada. Ok, vamos então. Por exemplo, mais. O que é que eu fazia mais? Tu podes falar da tua experiência pessoal? Não, o que tu fazias? Porque tu tiveste duas semanas sem internet. É verdade. E vai estar ou já estás? Já tens internet? Tenho com uma pen. Ok? Mas a pen... This is a pen? Desde a semana passada. This is a Mac Apple. Faz lá, mas... Ah, internet is it. Apple pen. Não, não tu lembras? Lembro, estava a fazer a tua versão. Mas tu tens estado sem internet, não é? Tens estado sem internet, sim. Tem sido muito complicado, até porque tenho acesso só a quatro canais. Mas sempre tenho o quinto, que é a RTV da Assembleia. RTP1, RTP2, SIC TVI e depois o Parlamento. Estou sem TV-Cave. Estou, portanto, ok? Sem internet e sem TV-Cave. Portanto, estás no século XIX. Tem sido muito complicado. Eu, por exemplo, desde que tenho só os cinco canais, quatro, tenho muito mais problemas de cálcio, sinto-me sempre com problemas, tipo os ossos, estou sempre a pecar. Não é? Não é? Não consegues segurar os chacos de plástico? Não, mas sinto-me um bocadinho mais velhinha. Não dás por ti ligar mais vezes para um 760? Não. Tive vontade. Olha, tive vontade, mas ando com a vontade há duas semanas. Mas se tivesse. Ganhar 10 mil euros em cartão. Então não é? Fogo? Bom, ainda assim, tem sido complicado, Guilherme, porque não consigo contactar as pessoas. Dá às pessoas, olha ali, estás a ver ali as pessoas, explica às pessoas, porque a internet mais cedo ou mais tarde vai abaixo, por causa destes recordes, não é? Porque isto na sexta-feira foi verdadeiramente sério. Explica às pessoas o que é que elas vão ter que fazer quando a internet for abaixo. Como é que tu sobrevives? Que dicas é que dás? Olha... Por exemplo, queres fazer uma receita? Ah, pois, tem de ir a livros de receitas, também existem, sabes? Eles começaram até aí, em livros. Depois, sei lá, por exemplo, GPS, não tem, não é? Alguns GPS são... Fazes mapinhas old school, tipo aqueles que se faziam em guardanapos, para saberes o caminho para as ou compras o mapa de Lisboa, da cidade onde tu estás a viajar. Há mapas de Lisboa? Há, Guilherme, há mapas de Lisboa, há mapas do mundo inteiro, desde 1200 e até anos. Ok. Até anos. Quando começou a fazer-se assim o mundo, já havia o mapa. Ok, ok. Mais, sei lá, passear mais, já disse, não é? Ler mais. Sabes o que é que eu fazia se a internet fosse abaixo? Diz lá. Eu viajava mais, mas podia mentir sobre as minhas viagens, porque como ninguém tira fotos e ninguém postava e ninguém dizia onde é que teve, eu podia dizer, pá, adorei a Índia, que foi mesmo fixe. Gostaste? Adorei. Havia imensas vacas, comi pão na, curti mesmo muito. Comeste pão na? Comi pão na. Na quê? Comi pão. Ah, na. Na, é com H no fim, não é? É o piso de pão? Na. É um tipo de pão, não é? Na. Ok. Olha, se estás mal, muda-te para a Índia. Há quanto tempo não fazia esta piada, não é? Pai, há 5 minutos. Mas tu tens de dizer assim, pá, estou um bocadinho assim. Diz lá, desculpa lá. Ah, queres iniciar? Sim, fizemos mal a esta piada. Diz que estás um bocadinho mal disposto assim. Então vá, conta até 3 e começamos a cerveja. Então, está tudo bem contigo, mulher? Estou um bocado, estou um bocado mal. Se estás mal, muda-te para a Índia. Agora foi, obrigada. Se valeram apenas 3 minutos de programa. É pá, claro que valeu. Valeu sim, senhora. Até que andamos a partir do princípio que as pessoas já não têm internet e têm que ver isto, não é? Aham. Olha, por acaso eu gostava de ter tido o curto-circuito enquanto não tinha internet. Dávamos jeito. Estava ligado, por acaso. Eu não comecei a ver o curto-circuito quando não havia internet. Olha, também eu, por acaso... A primeira temporada do Rui Unas com a Rita Mendes, havia internet. Não havia internet, eles usavam fax. Já ninguém sabe o que é que é. Sim, mas para falar de trabalho eles também usavam fax. A única maneira que as pessoas continuam a falar de fax é porque elas sempre vão só lhe mandar um fax. Não, 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 as telecomunicações também usam fax para nós nos arrependermos de rescindir o contrato. Obrigada, telecomunicações, por usarem o fax. Queres dizer uma empresa, não queres? Não, todas, todas usam. Todas? Temos poucas, não é? Olha, vai lá à internet em quanto tempo. Vamos à internet. Por exemplo, vamos ao Twitter e temos a Sousa que diz, eu pegava no telemóvel e jogava jogos offline. Bem visto. Isto é bom porque podia apagar todas as aplicações que tivessem a ver com o net e tinha imensa bateria no iPhone. Sim, por acaso. Pensamentos, what the fuck, volta ao jornal enquanto estaria a fazer as necessidades fisiológicas. Portanto, basicamente a pessoa... Pois é, eu li ao Calvin e ao Hobbes. Eu tenho sempre o jornal. E do Skype. Ok. A Rita Fonseca diz, a pergunta é antes, o que vocês, que o circuito fariam sem internet? Está um vídeo mal escrito, não faz mal. Olha, o que é que faríamos sem internet? Ligávamos às pessoas. É pá, 214434847 e 21443852. São esses os nomes e continuam a ser. Ou o Estrada da Autorela. Podem entrar por aqui, há dentro. Não façam isso. Pode ser estranho e podem ser barrados pelo Ricardo. O Ricardo.